Ele desmarcou a saideira essa noite, ele cancelou o famoso rolê por sua causa, viu? Tem um homem que já tinha tudo marcado pra noite de sexta-feira, noite de hoje, mas ele depois que te viu mudou de ideia, depois que te conheceu desistiu, não quer mais saber da noitada, não quer mais saber da gandaia, não quer mais saber de nenhuma outra mulher que não seja você. Mulher, tu mexeu com o coração desse homem, hein? Tem alguém que ia sair hoje, ia, eu digo no pretérito do passado, porque ele disse que enquanto ele não conquistar o teu coração, enquanto ele não conquistar a tua atenção, ele não vai sossegar, ele não tem mais cabeça, não vai mais canalizar,